É isso aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje estarei mostrando aí uma iluminação que eu montei no banheiro, para quem tem dúvida de como que fica nos spots direto no forro PVC. Esse é o layout que eu acendei aqui para vocês verem. Primeiro o paflon, os spots. Ficou bem legal, tá? Aqui eu optei em colocar um paflon de sobrepor, para não fazer um buraco grande aqui, né? No forro, mas aí ó, a hora que vai tomar banho vai ficar bem iluminada, tá vendo? Montei ali, no box, e montei no espelho, e mais o paflon. Então, com essa iluminação aqui de noite, parece que está de dia, porque fica bem iluminada. Então, para quem tinha alguma dúvida de como que fica a iluminação no forro PVC, é assim que fica. Eu procurei no YouTube, na internet, para ver se eu vi alguma coisa antes de montar, para ver o resultado, e não achei. É por isso que eu estou fazendo, para mostrar para vocês aí como que fica, tá? E se você curtiu aí, se te ajudou, tem uma noção de como fica, deixa seu like aí, inscreve no canal, que eu sempre estou trazendo conteúdo novo aí, beleza? Valeu, abraço! Tchau, tchau!